Eu tô ficando louca aqui, a sua irmã falou pra mim que disse que você foi preso, que você falou pros policial que tinha droga no seu caminhão, os policial teve que desfazer toda a sua carga e no fim não tinha nada, moleque, pelo amor de Deus, diz que até um advogado foi te tirar, tem como você me ligar, urgente, pelo amor de Deus, Alexandre, por que que você fez isso, por que que você fez isso, Alexandre? Falar que tinha droga no caminhão e não tinha? É, mas não, tá de boa, o advogado ligou lá e não vai fazer o que, não é isso, me parou e perguntou, me parou, bateram só, machucou minha costela só, e minha cara, é, falou que já parou eu falando que sabia que eu tava com droga, eu já tava meio nervoso, falei, eu tô com droga, é onde? Não, se você tá com droga aí, conta tudo pra falar, eu falei, eu tava com droga na primeira fiada do caminhão embaixo aí, tem quatro mil quilos de c**** e seis pistolas, rapaz,